Não adianta o inimigo Querer essa obra parar Esse ministério é de fogo O inimigo derrota do estar Muitas vezes ele se levanta Para tentar impedir Esse avivamento pinta e costal Ele não vai conseguir Mais um ano de bênção A nós do Senhor otorgou Mais um ano que passou Até aqui nos ajudou o Senhor Mais um ano de bênção A nós do Senhor otorgou Mais um ano que passou Até aqui nos ajudou o Senhor Muitos até murmuram Dizendo ser santo demais Tenha cuidado irmãos Inveja vem de Satanás Vamos unir nossas forças Para o mundo vencer E isso só acontece Se estarmos cheio de poder Mais um ano de bênção A nós do Senhor otorgou Mais um ano que passou A preços não pode ficar As doenças vão embora Os viciados liberto estão O crente frio se tornou a tocha Em novas línguas estão a falar Tem que ser cheio do Espírito Santo Mais um ano que passou Mais um ano de bênção A nós do Senhor otorgou Mais um ano que passou Até aqui nos ajudou o Senhor Mais um ano de bênção A nós do Senhor otorgou Mais um ano que passou Mais um ano que passou Até aqui nos ajudou o Senhor Mais um ano de bênção A nós do Senhor otorgou Mais um ano que passou Até aqui nos ajudou o Senhor Mais um ano de bênção A nós do Senhor otorgou Mais um ano que passou Mais um ano que passou Até aqui nos ajudou o Senhor Mais um ano que passou Mais um ano que passou Mais um ano que passou